Eu sou Luciane Neves e a comunicação é a minha voz. O Mídia Étnica surge com o lema Denegria Mídia. E agora, em 2016, estamos com o lema Comunicar, Inovar e Empreender. Comunicar com o portal Correio Nagô, Inovar com a tecnologia Vojo, e empreender com o JAMA, que é um escritório compartilhado, direcionado para afroempreendedores. E você, qual é a sua voz? O IF Baiano quer ouvir.